É o seguinte, Caião, desde que a quarentena iniciou, eu tive mais tempo para me auto-perceber, para me enxergar, e isso me causou medo tremendo, sabe? Hoje eu descobri que esse medo se dá porque, apesar de eu querer acreditar na existência de Deus, eu tenho um medo tremendo de que Ele não exista e de que tudo isso seja em vão. Eu estou buscando aprimorar a minha fé. Isso é uma coisa que eu entendi, mas pode ler, depois eu falo. Estou tentando o que? Aprimorar? Estou tentando, estou buscando aprimorar a minha fé, sabe, Caião? Lendo os textos bíblicos, mas por vezes eu me pego questionando a existência e indo aos limites da minha racionalidade, onde eu não encontro nada. Por vezes minha mente varia tanto tentando... A racionalidade só te leva ao nada, meu irmão. É. Por vezes a minha mente vagueia tanto, Caião, tentando explicar a existência, tentando explicar a Deus, e eu acabo vendo tudo de uma forma tão limitada, autocentrada. Caião, você poderia me indicar algo para praticar, além de ler o Evangelho? Eu tenho esperança de que com o fim da quarentena eu melhore, sabe? Mas eu não quero acreditar em Deus somente por ter medo de que nada faça sentido caso ele exista. Nada faz sentido mesmo, mesmo com ele existindo, se eu não tiver fé nele, que é quem me dá sentido para viver no absurdo, nada faz sentido, mesmo Deus sendo Deus. Se Deus não for Deus, se Deus não for Deus para mim, nada faz sentido ainda que Deus seja Deus. E se eu não creio que Deus é Deus, nada faz sentido ainda, mais ainda para mim. É um nothingness total. Agora, uma coisa interessante, Broly, é que eu era meio novinho na fé quando eu concluí uma coisa, que foi um cara, um hippie muito inteligente lá em Manaus, aí por volta de 75, 74, que era quando eu andava lotado de hippies. Fim de 73, início de 74, eu tinha hippie para todo lado, e alguns eram muito inteligentes e cultos. Tinha hippie formado em física, em arquitetura, em biologia, gente que tinha deixado tudo e tinha ido para a estrada. E Manaus era um grande centro, por causa de cogumelos, chá de cogumelos, chauásca, viagens alucinógenas produzidas por produtos naturais. Então, meu Deus, tinha uma quantidade enorme de hippies no mundo inteiro, e eu já era amigo deles antes de me converter. Depois da conversão, eu me tornei um pregador para eles. E os levava para a minha casa, depois coloquei-os na igreja presbiteriana, e depois no pavilhão da igreja, e depois na casa pastoral da igreja, fui enchendo de malucos. E me lembro que, num daqueles dias, um dos mais inteligentes veio exatamente com esse papo para mim, me dizendo que ele queria crer em Deus, mas ele tinha medo que Deus não existisse. E se ele entregasse a vida a Deus? Aí eu falei, o que aconteceria se você entregasse a sua vida a Deus? Aí ele falou, ah, eu iria amar. Amar o meu próximo, todo próximo. Se Deus é Deus, e Deus existe, não é? Uma expressão que eu não uso é Deus existe, mas todo mundo usa. Eu só acho que ela é filosófica e filologicamente inadequada para Deus. Deus não existe, ele é. Mas vamos falar a linguagem do povo. Ele dizendo, porque se Deus existisse, eu iria ter motivação para amar a todo mundo, até quem me odeia, para perdoar a vida, para tratar todo mundo de uma maneira diferente, caso Deus existisse. Mas como eu não sei se Ele existe, então eu vivo assim como eu vivo. Aí eu falei, por que você acha que eu vivo como eu vivo? Você acha que sem Deus você estava aqui comigo? Aí ele, ah, não. Eu só estou aqui contigo porque Deus existe para ti. Eu falei, e se Ele não existisse para mim, você acha que vocês todos estavam aqui comigo? Comendo, bebendo, usufruindo de um telhado, de uma sombra, de conforto? Não, você faz isso por amor. Eu falei, e o que vai acontecer se eu morrer e Deus não existir? Aí ele ficou assim e falou, ah, meu Deus, você não vai nem saber, né? Eu falei, então por que você está preocupado com a existência ou não de Deus se você não vai nem saber se o máximo que pode acontecer é, por causa dele e da fé nele, você mudar a sua vida para fazê-lo uma existência linda entre os humanos. E sem crer na existência deles, você vai continuar vivendo essa vidazinha medíocre de chá de cogumelo entre os humanos. Eu prefiro viver essa vida linda entre os humanos que eu estou vivendo. E se eu morrer, amigo, nem eu vou ficar sabendo, nem você vai ficar sabendo nada. Eu continuarei e a minha vida será um mistério para você, um homem que amou tão radicalmente a vida porque cria que Deus era Deus. Enquanto você, no medo e na dúvida, sem saber se Deus existe ou Deus não existe, optou por viver uma vida medíocre. Então, tanto faz, não é verdade? Se eu sei que Deus existe ou se eu não sei que Deus existe, eu escolho viver a melhor vida de amor possível porque eu creio que Deus existe, mas se eu morrer e não houver nada, eu não vou ficar sabendo nunca. No entanto, a vida que eu vivi terá valido a pena. De modo, meu querido, que essa é uma questão que, para mim, já nasce resolvida. Não é sem solução. Ela já nasce resolvida. Ninguém nunca saberá. Por isso, não sabendo, eu decidi crer e viver pela fé todo o amor do mundo. Porque, para mim, Deus existe. E se Deus não existe, eu terei vivido a vida do Deus que existe, mesmo Deus não existindo. E a vida do Deus que existe é melhor, infinitamente melhor, do que existir a vida do Deus que não é Deus, que não existe. Então, você não tem como perder se Deus existe ou Deus não existe. Se você escolhe, pela fé, viver a vida do Deus que existe, para você e em você, você vai viver a superação de todos os limites. E se, no final, Deus não existir, você nunca vai ficar sabendo de nada. E os que também te observaram não vão ficar sabendo de coisa alguma. Por isso, esse é o tipo da pergunta idiota. E é o tipo da resposta que eu não tenho para dar. O que nós vamos estar discutindo sobre o inalcançável, o inacessível, o não visitável. Isso quando eu tinha 18 anos de idade, no meu diálogo com aquele hippie inteligente. De lá para cá, já me perguntaram a mesma coisa milhões de vezes, em muitos lugares. E eu acho muito engraçado também os ateus, que me dizem que decidiram ser ateus por uma questão de conforto. E eu acho um negócio absolutamente desconfortável. Confortável? Eu vou ser num universo cheio de complexidades e de complexismos. Cada vez maiores, cara. Depois que Newton ficou para trás e a gente mergulhou na mecânica quântica, o universo se tomou de uma complexidade absolutamente indescritível no ambiente quântico. Ou seja, você entra num ambiente quântico, num universo milagroso, onde tudo é um milagre, onde todos os impossíveis são possíveis. No universo quântico, eu sou visitado por todas as possibilidades, inclusive pela possibilidade da vida eterna. E o cara, diante de tanta revelação científica, me tem uma coragem de natureza newtoniana, antiga, fixa, de olhar para o céu e dizer, não, eu não sei se Deus existe. Eu nunca peguei nele, eu nunca toquei nele, ele nunca me deu uma futucada. E eu fico olhando para pessoas tão cultas, inteligentes, vivendo esse suposto dilema, que cada vez me parece mais uma moda, que na última hora, na hora que o bicho final chegar, o cara vai chegar e dizer, lembra-te de mim, Senhor, quando eu chegar perto desse reino que eu não conheci. porque, se não há nada, quão absolutamente ridícula é a vida de quem tenta amar, beijar, em nome do nada. Deus não existe, mas eu amo a minha mulher, Deus não existe, mas meus filhos são lindos, Deus não existe, mas a poesia é sublime, Deus não existe, mas essa canção é celestial. Deus não existe, mas o cara não consegue deixar de vincular todos os significados da vida dele àquilo que só tem sentido quando Deus é Deus. E eu não digo nada para não gerar constrangimento, mas vai me parecendo cada vez mais uma tentativa idiótica de abraçar-se com um ateísmo que ficou totalmente para trás, que virou algo obsoleto, old-fashioned, completamente fora do argumento da filosofia contemporânea. E os filósofos contemporâneos que ainda estão nessa são pessoas que estão precisando se adiantar e se atualizar. Ficaram presos em algum planeta newtoniano discutindo essa questão, não mergulharam de cabeça num feixe de luz até entrar nos ambientes indisserníveis, indevassáveis, complexos e lindos do mundo quântico, onde tudo é possível, onde a fé opera com naturalidade, porque tudo é possível ao que crer. Se você olhar para algo, aquilo que você contempla é transformado pelo seu olhar. Ah, bye-bye, planeta Terra, meus amigos ateus. Por preguiça, por descompromisso, ou por hábito de manter o ateísmo na estratosfera de um ambiente tão menor do que aquele que nos desafia dentro da própria existência da matéria. Ai, 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 eu fico cansado disso tudo, Braulio. falando ao meu amigo aqui, que foi quem fez a pergunta, mano, é só você escrever aí no portal Caio Fábio, Deus não existe. Escreva aí, por favor, rapidamente. Vou na tela aqui, ó. Deus não existe. Vamos lá, então. Existe. Deus não existe. Mandei procurar. mil oitocentos e onze, Caio, na tela. É uma facilidade um pouco a vida dele, né? Deus não existe. Meu Jesus, Deus não existe. Está bom para você, meu amigo. É, você... Aqui. Pergunte. O que está escrito aí? Deus não existe. Exclamação. Deus não existe. Exclamação. Acabou, né? Não precisa falar mais nada. Tem outros aí do lado, né? O que digo aos ateus? O que digo ao terceiro aqui? Uma viagem filosófica. Einstein, Kant, Huxley, Roden, Espinosa, Caio e Juliano. Isso. Uma viagem filosófica. A criação ou a redenção? Você me confundiu todo. É uma carta. Reflexões. Qual o problema do mal? E vai embora. Debate. Caio Fábio versus Paulo Coelho, de 1997. Publicado em 2019. Devei o Paulo Coelho. É isso aí, Caio. É isso. Vamos lá, então, Braulio. Vamos lá. 1811, Deus não existe lá. Deixa eu ver.